Olá pessoal, tudo bom? Professor Caio aqui. Para mais um vídeo do canal Colheita de Sucesso, vou ensinar passo a passo para vocês sobre a importância de você estar controlando a mosca minadora, beleza? Que no caso é a mosca minadora, ela faz essas galerias aqui na planta, beleza? Ela traz muita doença, eu expliquei já nos vídeos anteriores, não sei se vocês viram, gente, na cultura da melancia aí, eu vou estar mostrando para vocês hoje o motivo, beleza? Olha só, gente, estou aqui com dois produtos, daqui a pouco eu apresento para vocês, beleza? Olha só, gente, aqui está uma folha, certo? Olha só, essa galeria está limpa, limpa. Eu vou botar na câmera macro para facilitar, tá bom? Olha só, adicionei aqui para a câmera macro, certo? Pode ficar a resolução um pouquinho baixa, tá bom? Olha só aqui, isso aqui, gente, é até doença também já, tá vendo aqui, ó, nesse cantinho, cinzento, em volta está amarelada, certo? É, o que eu quero mostrar, que vocês têm que controlar essa mosca minadora, fase inicial, certo? Conforme passa o tempo, ela solta a borda também aqui dentro, ó, tá bom? Mas o importante que eu quero mostrar é isso aqui, ó, olha só, gente, isso aqui, ó, pão de atracnose, tá vendo aqui, ó, bem aqui assim, ó, isso aqui é pão de atracnose, beleza? Como vocês podem ver, a mosca minadora, ela percorreu isso tudo, certo? E ela, gente, parece que ela ainda está aqui, ó, nesse pontinho bem amarelinho aqui, ó, tá bom? Nós vamos molhar daqui a pouco, isso é ela aqui. É, como vocês podem ver, ó, olha só, em cima da galeria, é, conforme caiu a chuva em cima, molhou, certo? Olha só o pão de atracnose aqui, ó, começa a se arredondar, certo? Qual produto, cara? Eu tenho que estar utilizando aí pra não acabar perdendo, já que tem muita mosca minadora na minha roça. Gente, eu sempre recomendo você trabalhar esse bactericida, beleza? Pra não entrar bactéria também. Ele é um fungicida, só que ele é bactericida, tá bom? Que é o caso do mim, certo? Como vocês podem ver aí, gente, ó, fungicida e bactericida de grupo químico antibiótico, certo? Tanto ele vai estar controlando a, o encrestamento gomoso, como também, gente, essa, essas doenças assim, beleza? Olha só, aqui o sercobim é um preventivo, gente, que sempre é bom utilizar, faz inicial pra cultura, tá bom? Ele vai prevenir de entrar atracnose, as coisas do tipo, beleza? Como eu já mostrei aqui, certo? Pra você, ó, a resolução vai ficar até ruim, porque eu já tirei da cama macro, certo? E aqui, gente, é, como eu falei, aqui é a mosca minadora. Eu vou mostrar ela agora pra vocês, beleza? Olha só, gente, é sim, a mosca minadora, beleza? Olha só, eu mostro ela bem de pé pra vocês aí, olha só, a lava aqui, ó, tá bom? Onde ela percorre a folha por completo, tá bom? Ela faz essas galerias aqui, ó, e essas galerias é porta aberta pra doença, certo? Aí vocês tem que aplicar esses produtos, como eu falei, certo? Faz inicial pra tá controlando. O caso mim, tá bom, gente? É um vídeo em curso só pra explicar mesmo, é, às vezes pode acabar aqui não te servindo, mas é bom você sempre ver até o final, gente, e aprender tudo, beleza? Porque isso aqui tem grande importância. Pra controle da mosca minadora, vídeo anterior aí eu sempre cito, tem um Vertimac, beleza? Pra controle dessa bichinha aqui, gente, tem Vertimac, tá bom? Além do Vertimac, vai tá tendo aí o Abamex, tá bom? Além do Abamex, tem Trigard, tem, além do Trigard também, gente, vai tá tendo aí outros produtos, que no caso aí é o Abadim, certo? E assim aí faz um melhor controle, tá certo? Olha só, essa aqui é a mosca minadora, já aqui, gente, tem uma doença, certo? Que a doença se aproveitou da galeria, que no caso é a lesão na folha, certo? Pois é, pessoal, finalizando por aqui, tá bom? Então, é Casumin, ó, é Cercobin, beleza? Pra você fazer o controle, mas quando não se tem outra opção, recomendo você trabalhar a dosagem de 5ml de score, beleza? Pra controlar essa danada aqui, que é a Tracnose, tá certo, gente? É, passei essa diquinha pra vocês, é, espero que tenha sido útil, mas antes de aplicar tudo isso, eu uso o Cercobin como preventivo, beleza? E Casumin também aqui pra prevenção de bactéria, tá bom? No caso da Ocrestamento com osso, certo? E outras bactérias aí que dá na planta, principalmente assim quando tem lesão, certo? Fica todos aí com a Santa Paz de Deus!